E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente ganhar um celular na máquina de pegar celular. Mano, pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu já fiz alguns vídeos vindo na máquina Keymaster, tentar ganhar um celular nessa máquina. Essa máquina, ela funciona da seguinte forma, você chega, coloca uma nota de 5 reais ou mais, mas 5 reais é qualquer tentativa, tá ligado? Pra você fazer uma tentativa e jogar, é 5. E num vídeo anterior aqui no canal, eu coloquei uma meta de like e a gente, galera, bateu essa meta. Graças a vocês aí que acompanham, a gente atingiu essa meta e hoje eu tô aqui pra gente tentar ganhar um iPhone na máquina. Eu fiz um vídeo anterior aqui no canal, dando um iPhone de presente pra minha mãe. E eu vi que teve uma galera que não gostou do presente que eu dei pra minha mãe. E eu queria dar um recado pra essa galera, eu queria dizer que minha mãe, ela é muito humilde, tá? Minha mãe, ela não liga se o iPhone é 10, se o iPhone é 80, se o iPhone vale 10 mil reais ou se fosse até um celular velho de 100 reais. Minha mãe, ela se importa muito comigo, muito com a minha família. Minha mãe realmente mantém o espírito de família e ela sabe que eu dei o celular pra ela de presente, um iPhone 6S, de coração. Porque esse celular, ele tá novinho, tá ligado? Ele não tinha um risco e o celular tava lá guardado em casa, no canto. E aí eu pergunto, que problema tem eu dar um iPhone pra minha mãe, tá ligado? Não é o iPhone mais caro que tem no momento, mas é um iPhone bom. Minha mãe sempre teve vontade de ter um iPhone e ela nunca teve. Então, pra ela começar a aprender a mexer, tá ligado? Mano, é a melhor coisa. Um grande vacilo que eu dei foi não mostrar a situação do celular que minha mãe tava usando, tá ligado? Porque o celular da minha mãe tava todo estourado. E eu senti que eu tinha que dar aquele celular pra ela. Eu ia deixar o celular lá mofando lá em casa e não ia dar pra ela só porque não é um iPhone do mais caro? Mano, não faz sentido, sério. Eu tô muito chateado com quem comentou isso aí no último vídeo, é sério. Se não fosse realmente o pessoal assim que tem uma noção, tivesse comentado, Mike, parabéns, pelo menos você lembrou da sua mãe. Tem muita mãe hoje em dia que fica indo aí, ó, visitar o filho na cadeia porque o filho roubou, porque o filho matou. Tem muito filho aí, ó, que fica rico e nem visitar a família vai. E eu não tô rico, rapaziada. Esse carro aqui é financiado, minha outra moto é financiada, minha XJ6 foi consorciada também, foi financiada. Eu não tô rico, eu não tô comprando casa na praia nem nada, sabe? Mas enfim, isso aí é só uma explicaçãozinha aí do que que rolou, né, mano? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho um coração bom, vocês sabem que minha família é tudo pra mim. Agora, gente, voltando aí o que interessa. Eu tô aqui no shopping e eu prometi pra vocês que se o vídeo atingisse uma meta de like, eu ia voltar aqui pra gente ir lá na máquina de pegar celular. E hoje, ó, trouxe aqui, ó, 100 reais como prometido no último vídeo. Eu falei que eu ia gastar bastante e hoje eu vou tentar ganhar com essas duas notas. Mano, eu não sei se eu vou conseguir, tá ligado? Eu andei vendo algumas coisas aí na internet sobre a máquina de pegar celular pra dar uma ajuda, né? Pra quem sabe eu não aprender um pouco sobre a máquina e acabar ficando um pouco mais fácil de ganhar. Só que, pra ganhar, tem que ter habilidade, tem que ter sorte. Então, galera, eu peço que vocês me desejem sorte. Deixa o like no vídeo, ó, que é muito importante. E comenta aqui abaixo também o que que vocês acham. Se vocês acham que eu devo tentar continuar pegando esse celular, se vocês acham que eu não devo tentar mais, comenta aí abaixo o que que vocês acham. E lembrando também, ó, pra quem não tem essa blusa aqui, ó, ou o boné do canal, vai no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Bom, vamos lá, que hoje a gente vai ganhar esse celular. E se eu ganhar um iPhone X, eu vou dar ele pra minha mãe. Aí eu vou dar ele pra minha mãe, porque eu não tenho dinheiro sobrando pra comprar um iPhone X. Teve gente que falou pra mim dar um iPhone XS Max pra minha mãe. Nem eu tenho esse celular, mano. Não tá assim as coisas fáceis não, tá? Vamos lá, vamos que hoje não vai ganhar esse negócio. Mas hoje não é ganha, vocês vão ver, vem comigo. Bom, gente, chegamos aqui na máquina já. O mano aqui, ó, tá tentando ganhar. Desejo boa sorte pra ele. E vamos ver aí se eu vou conseguir, né, mano? Vamos tentar. Bom, gente, vamos começar aqui. Tem cincão, tá ligado? Esse cincão aqui vai ser a abertura de tudo, mano. Vamos colocar aqui, ó. Ai, você já coloca o dinheiro e vai embora. Ai, ai, ai. Eu vi um cara na internet que ele dava uma chacoalhada aqui, mas eu acho que não vale de nada essa chacoalhada não, hein, mano? Ó, vamos tentar aqui, ó, já ganhar um reloginho ali, né? Vamos ver se dá certo ganhar um reloginho. Olha, vai por pouquinho, né, mano? Agora, vou gastar cinquenta. Vou colocar cinquentão, mano. Vai dar quantas cantativas? Cinquentão, mano? Vai aparecer aqui quantas cantativas que vai dar. Eu só quero ver, mano. Ai, ai. É que puja... Ai, devolveu. Vambora. Dá uma dó, tá ligado? Mas eu vou conseguir ganhar, mano. Vocês vão ver. Eu ainda vou conseguir ganhar. É sério. Ó. Vai, filho. Puxa o dinheiro aí, rapaz. Vai? Tá com medo de eu ganhar o celular, né? Mano, deu cinco tentativas, velho. Cinco tentativas pra nós tentar ganhar esse celular. Eu não sei se vai conseguir. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó, vai. Um, dois, três e... Ai, meu Deus. Um. Foi. Ah, será? Será, rapaziada? Será que o iPhone X vai ser nosso hoje? Hoje tem que ser. Ui, ó. Um fiapinho de nada. Eu vou tentar. Eu vou conseguir levar. Você vai ver. Quer dizer, às vezes não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, mano. Ó, vou tentar mais um aqui. Nesse iPhone. O iPhone X é a meta, né? Todo mundo quer o iPhone X. Então, vai ganhar ele. Vocês ficam vendo. Nossa, vai ficando um pouquinho, velho. Vamos de novo. Vamos de novo, vamos de novo. Agora vai. É um, é dois, é três e... Tá vendo, rapaziada? Tem que ganhar, mano. Não é possível. Tem que ganhar. Ai, em nome do pai, do filho, do espírito, do santo. Amei. Vem de mim, Solar. Vem de mim. Vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim. Mano, pressão minha ou ela continuou subindo depois que eu soltei um pouquinho? Também tô achando. É verdade. Ó, pra dar uma mudada, eu vou tentar aqui, ó. No Motorola. Tentar no Motorola. Vamos ver se do Motorola dá alguma coisa. Não sei, né, mano? Se negar o Motorola, já tá bom, né, mano? Já tá melhor que nada. Ai, 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 vai, 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 vai. Será que vai? Será? Será? Mano... Ai, vamos voltar no iPhone, mano. Você tá pegando essa JBL. O que vocês acham de uma JBL, rapaziada? Olha, o JBL também não cai mal não, né? Ele pega um fiapinho. Eu não entendo. Esse fiapinho que pega, que dói no bolso. É um fiapinho de nada. Tá ligado? Então vai. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ó. Eu vou numa JBL de novo, mano. Eu não sei não, hein. Acho que essa JBL aqui eu vou ganhar ela. Vocês ficam vendo. Mano, fica por muito pouco, velho. Eu vou no iPhone X. É a última tentativa, mas vai no iPhone X. Vai no iPhone X agora, ó. Ó, fica vendo. Vai ganhar. Não, só um pouquinho pro lado e vai. Vamos rezando. Rezando. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai. 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 Mano. Tem hora que tipo, passa nos limites. Tem hora que não vai nos limites. Ai, 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 ai. Ó, um, dois, três e... Mano, tá ficando tipo no fiapinho, velho. Tá ficando tipo na rista. Tá ficando tipo quase, 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 quase. Vai lá. Mano, se sobe um pouquinho mais, parece que tipo, parece que o negócio dá tipo aquela... Sabe? Dá uma rodadinha a mais. Rapaziada, realmente não é fácil, tá ligado? Ó, um, dois, três e agora vai. Agora tem que ir. Ah, não. Mas se não for agora, não vai mais, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ih! Mano, é muito difícil, velho. Tem mais cinquentão, que vai ser a última. Deixa eu ver se tem mais uma. Tem mais uma? Ô, louco, mano. Eu acho que eu coloquei muito dinheiro aqui. Ai, 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 ó. Não sei se vai dar certo, mas... Mano, agora vai. Agora vai, porque eu peguei o macete aqui do negócio, tá ligado? Ó, fica vendo, fica vendo. Mano, um pouquinho, velho. Agora acabou, ó. Vou tentar a última. Depois dessa eu vou correr daqui, mas agora eu vou ganhar. É sério, ela vai ganhar. Vou dar só uma respiradinha aqui, tá ligado? Que vai ter que ganhar esse negócio. Meu Deus. Meu Deus. Ó, já vou direto no iPhone X de novo, hein? Vou no iPhone X, já vai ganhar esse troço. Vocês ficam vendo. Dá aquela coisadinha aqui, ó. Pan. Pan. Vai. Vai. Vai, cretino. Vai. Vai, máquina. Eu quero celular. Meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, é um pouquinho. No iPhone X, que não é que tu continua tentando? Ou vou tentar no iPhone 8? Vou tentar no iPhone 8, padrão. Né? Quem sabe a gente não ganha esse iPhone 8 aqui, né? Mas só tá indo no iPhone X e a gente tá sendo muito orgulhoso, né, rapaziada? Ó. Um, dois, três e... Só um toquinho. Vai. Vai ganhar. Esse aqui é mais hard, né, mano? Porque ele sobe lá em cima, né? Sobe lá em cima o negócio, velho. Tcham, 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 tcham. Oi, ó. Mano, só fica na risca. Agora, eu vou tentar no reloginho aqui de novo, tá ligado? Vou tentar no mais pequenininho. Pra ver, né, mano? Porque às vezes no pequenininho sai alguma coisa, tá ligado? É. Vamos ver. Vocês vêem que já tem uns vazios aqui, ó. É sinal que o pessoal andou ganhando, sabe? Meu Deus. Meu Deus. Vamos ver esse reloginho aqui, gente. Será que no reloginho pode ser? No reloginho acho que pode ser, hein? Vou tentar no reloginho mais uma vez. Quer ver, ó. Reloginho, gente. Vamos lá. Vamos lá no reloginho. Reloginho. Olha, fica por pouco. Mais uma. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Ai, ai, ai. Não dá, hein? Não é toda hora. Ó, fazer o seguinte. Não vamos desistir do iPhone. Vamos no iPhone. O iPhone eu vou ganhar esse iPhone. Tem um 8 Plus ali rosa. Ideal. Aquele ali é a cara da minha mãe, aquele iPhone, mano. A cara da minha mãe, aquele iPhone. Vamos. Um, dois, três e... Pum. Sim. Ai, ai, ai. Mano, esse aqui de cima é tenso, hein? Porque demora pra subir. E aí, vai ficar mais tensa a situação, né? Vai ficar mais difícil. Mais difícil, mas não vai conseguir. Vai conseguir. Tem que conseguir. Vai! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quase nada. Ó, bora nesse iPhone X aqui de novo, ó. Ó, vamos ver, vamos ver. Hum. iPhone X. Vai, iPhone X. Vai, iPhone X. iPhone X. X. Mano, ele dá um pouquinho de nada, velho. Mano, será que é impossível? Será que ninguém nunca ganhou um iPhone X, tá ligado? Não sei, mano. Parece que tipo, não ganhou por nada, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó. Agora tem que ir. Agora tem que ir. Ai, 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 hein? Ai, 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 ai. Mano, é um pouquinho de nada. Pô, nunca ganhei nada em joguinho. Nunca ganhei nada assim, sabe? Sorteia essas coisas, tô com fé aqui que eu vou conseguir Tem mais duas tentativas, né As duas tentativas que tem que dar bom Vamos ver Meu Deus do céu Só quero ver aqui, ó Vai iPhone Vai iPhone, vai Vai iPhonezinho, vai Vai, vai Vai, ai, ai É um tiquinho de nada, velho Mano, sabe o que eu tô achando? Parece que, tipo, teve duas vezes que eu joguei tão certinho Que deu a impressão que o negócio continuou subindo, sabe Não sei, mano É um negócio meio bizarro, assim, né Eu não vou perder as esperanças Eu tenho mais uma tentativa Então a gente vai pegar o iPhone X agora É agora É agora ou não é agora? É agora ou não é agora? É agora ou não é agora? Ai, meu Deus do céu, hein, mano Os caras foram pra me rodar aqui, ó Igual tem King of Fighters Roda, roda, roda Que talvez você ganhe Eu não sei não, hein Ó, vamos só ver Vamos só ver Só ver Tem que ser agora Parça, se for agora Eu vou ficar muito feliz Não foi agora, hein Se fuder Chega Tô achando que esse negócio de jogo aí não é pra mim não, hein, gente O negócio tá ficando cada vez mais difícil, tá ligado Parece que cada vez a gente tá gastando mais dinheiro ali E não tá nem chegando perto de ganhar, tá ligado Eu vou fazendo o seguinte Vou deixar que vocês comentem aqui pra mim o que vocês acham Vocês acham que dá pra ganhar naquela máquina ali ou não Comenta aqui abaixo, ó Que é muito importante Vou tá lendo aí, ó Todos os comentários E também não esquece de se inscrever aqui no canal Porque quando a gente chegar em 10 milhões de inscritos Vai tá aparecendo uma moto nova aqui no canal Então conto com vocês Reta final aí, ó Pra 10 milhões de inscritos Divulga o canal aí pra todos os seus amigos Pro seu primo, pro seu tio, pra sua família Pro seus amigos da escola, pro seus amigos da faculdade, tudo que é campo Pando o canal pra todo mundo se inscrever, beleza? Bom, por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu 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 Valeu